Fala galera, saiu mais um vídeo aí, viu? Tamo junto galera Caso de família que o pessoal tava pedindo Se inscreva no canal galera, pra gente tá perto de bater binho Se inscreva no canal Chegue lá, se inscreva lá, ó Virado no 70 E vai ser isso agora galera, a série aí da gente aí A Vila Então, se inscreva no canal, ative o sininho pra você ficar Por dentro de todos os capítulos que vai sair agora Da série E é isso, tamo junto E aí eu vou falar uma coisa aí Um cara de criança fica se inscrevendo Pedindo pra gente fazer esses vídeos, a gente vai fazer E mandar um salve aí pra Kiko Samba E vai fazer um vídeo com a gente aí Virado no 70 Tamo junto Tá faltando um, que ele viajou Ele tem que resolver uns problemas aí Viajou Tamo junto E aí Ale, salve, manda um salve pra galera Salve galera, tamo junto Se inscreva no canal, compartilha aí o máximo que puderem No Instagram No Facebook Segue lá a gente lá Segue a gente no Instagram Virado no 70 Oficial E tem a nossa página também no Facebook Virado no 70 Tá delirando meu profano Aí Cala galera E se, e se, e Como é? Aguarde o próximo capítulo no cinema Aqui agora Nosso conteúdo vai ser o que? Caso de Família A Vila A Vila Chiquitita Oh Cris Eu vou assistir jogo aqui agora Não, não é bastante não Meu Bahia Eu vou assistir agora sim Eu quero de Chiquitita primeiro E Chiquitita Eu vou assistir aqui agora Oh você idiota Tire não Vou tirar sim Tire não idiota Bota lá Bahia Bahia vai jogar agora Bahia Bahia e Vitória Não, não, não Se maconha Se meu pai não sai com você Fique na sua Você vai ver o que eu vou falar com ele Bota aí Chiquitita Eu quero Chiquitita Bahia Eu quero Chiquitita Bota aí seu idiota Senta aí Você vai ver com meu pai Não, eu não vou pegar ele Já tomou banho hoje Não ganho não Fecha a casa O subaco tá Pé dentro Eu quero Chiquitita Bota botar Chiquitita Viu Chiquitita Não Eu quero Chiquitita Bota Chiquitita aí Viu Chiquitita Bota Chiquitita idiota Eu quero assistir Ah, viu Chiquitita Bota Chiquitita Eu quero Chiquitita Eu quero Chiquitita Porque o pai não chegar Você vai ver Vai, fala pra ele E eu vou falar com a manhinha também Que você Viu Bahia aí Bahia não, Bahia não Bahia não Eu vou ter que fazer agora Um negócio muito especial Bahia não Olha esse idiota Que foi o jogo do Bahia Eu não gosto de Bahia Eu quero Chiquitita Chiquitita Seu maconheiro Ah, bota Chiquitita Tô fumando maconha Seu maconheiro Seu maconheiro Pode botar lá Pode botar Vou botar Esse idiota Vou botar Bota a gente Maconheiro Vai ver se não falar com o Paiinho Não vai falar nada Você não vai falar com a manhinha nenhuma Viu? Você não vai falar com a manhinha Vai falar assim Vai Eu vou falar com o Paiinho Eu vou falar com o Paiinho Olha a porta aqui Olha a porta aqui Olha a porta Olha a porta Bora Bora Tinha o Bahia Rapaz O Paiinho Nem apareceu aqui Rapaz Nem apareceu aqui Vai ser o Bahia É o que Cris Tá perturbando Gol do Bahia Vou falar com o Paiinho O Bahia vem ali O Bahia vem ali Seu maconheiro Seu maconheiro Maconheiro é tu Rapaz Maconheiro 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 Rapaz Aqui ó Maconheiro aqui Boa Boa Saia Boa É o que Rapaz É o que Cris Que tu quer Cadê Cris Não sei não E me falou Que você tá falando Na cana de casa Eu mesmo Não Tem certeza Tenho Eu tava na igreja Eu tava na igreja Eu tava na igreja Paiinho Eu tava na igreja Paiinho Eu tô trabalhando E matando Todo Todo dia Rapaz Aqui Com o pé Bom pra você Eu descaro Bora Abra a mão Cadê a mão Cadê ela Ela que fez sem fé Não vou pegar ela Eu vou tomar Eu vou tomar Pintura ali Eu vou pro quarto Quarto aí É Eu vou dormir Ai Eu acho que até brinco O cara tá usando Como é que foi uma coisa dessa Cadê ele Paiinho Ele Paiinho Sente aí Por favor Eu quero que a senhorita Me explique Por que você sabia Que seu irmão Tava fumando maconha E você me avisou antes Menina Eu não quero falar do que eu não Eu falei com a maninha Eu falei com a maninha E você tá chorando por que rapaz Você quer apanhar agora Ele tava fumando maconha mesmo Pai Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que ele tá dormindo Ele tá fumando maconha Mas Kiko Kiko e Léo Kiko você tá brigando com ele Léo da rua nova Por que eu quero que eu sabia Que você tá brigando com ele Rapaz Você é um irmão Eu queria assistir Neste petido Ele não deixou Eu não sei o que eu vou fazer Essa menina agora Não sei o seu bato Opa Não bate não Não bate não O pior que eu já bati Olha aí ó Por causa do jogo Abra a mão Abra a mão Você sem já Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Ele bateu mais nele Ele bateu mais nele Descapitou bateu o crio Pai pro canto Pai pro canto E eu vou pegar seu irmão Deixa seu irmão acordar Deixa seu irmão acordar Olha uma cachaça aqui Não sabe que eu vou parar aí De nada Ele vai ver Ele vai ver Ele vai ver Tá nasceu seu irmão Neste ladrão Tava roubando manga Mas Kiko Kiko e Léo Os dois roubando manga Pai Roubou a manga do vidrinho O vidrinho falou com a mãe E a mãe nem ligou Falou com o senhor Sua mãe não falou nada Não Até ela vem me pagar Me paga Me paga Olha Vamos sair Meu mamãe Meu mamãe Meu mamãe Meu mamãe Devagar fula Olha o Jorge Foi pra bola dirigida No meio Não sabia de nada Não possa Cadê a mãe Cadê? 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 A Tone? E aí? que era o menino, o menino não saiu, Cris me falou que Rafael está filmando uma conha, você não está coisando o seu filho, você não está coisando o seu filho, bata nele, mate ele, fica acertado, porque a mãe tem que bater, os pais tem que bater, para aprender, viu? Cheguei agora, estou estressado, e essa planta, tudo que é sabendo na vida, né? Eu sou seu marido, eu sou seu marido, eu sou seu marido, eu sou seu marido, eu sou eu não quero saber de Rafael, eu não bebo não, eu sou católica, mas você que tem que destruir ele, eu estou trabalhando, eu não sou vagabundo, não, você chegou que hora do trabalho? Eu cheguei seis e meia, seis e meia? Chegou tarde de maio, eu não quero ouvir. Boa tarde, vizinhos, tudo bem? Oi, boa tarde, eu vi os meninos chorando aí, o fogo aconteceu? Nada, chorando? Sim, os meninos chorando. Tu batendo nele foi? Agora eu sou. Tu batininho. Vou ali, viu? Viu? Tchau, vizinho. Tchau. Ah, vizinho, chato agora. Eu vou ali que eu vou descansar, bicho. Hum, eu vou descansar mais ela também. Ah, se tia não, ela só não, ela só boa, viu? Exatamente. Não, mas é só, ela não é um assunto agora, a gente não pode perder tempo. É, mas para a gente fazer isso. Antônio! Ô, Antônio! Se eu mexer toda hora, eu fico me chamando atrás de mim. Antônio, tu tá dizendo tudo fofoqueira. Ô, homem! Tá ouvindo? Tá dizendo aqui tudo fofoqueira agora da vida dos outros, fio. Você quer saber, já tá sabendo o que aconteceu, o que o menino apoiou. Você diz é um caosinho, não gosto da vida dos outros. Rapaz, a filha da vizinha veio aí. Foi. Um carrão, Léo da Rua Nova. Foi. Passou aí, ela não gritou bem, Léo. E eu tô sabendo que a crente lá, a safada pegou o marido dos outros. Ah! E Kiko, Kiko Samba, que foi o filme Vida Louca, o Tobói. Ô, fio, agora essa novela... Tá pegando os dois. Essa novela tá boa, vou filmar de tampa. Ela, ela, ela vai puxa de barco. Vai, fio, aqui ela tem que acabar cedo, viu? Eu gosto desse viado, dessa novela. Ah, eu não. Ele é muito escroto, quer falar um dos outros. Ai, amiga! Desculpa, foi o bifo. Ai, doeu, vou, amiga. Calma, amiga. Desculpa, amiga. Oxe, sabe trabalhar não, é? Eu tinha tido na novela. Eu tinha tido na novela, a minha unha. Desculpa, amiga. Arranca meu dedo, é? Só pra falar em quinzinho, tudo é quinzinho. É. Ah, eu ia te falar, não tô aguentando. O que foi, amiga? Léo chegou ontem. Ah, não. Léo chegou ontem. Um carrão. A filha da vizinha se botou, amiga. E oi, não aguenta eu ver. E aquele menino lá de cima da padaria, como é o nome dele? Vini, Vini. Ai, Vini é um gato. Ele é. Deixa eu ver se o macho não vem. E Vini. Cuidado, amiga. Ai, hoje chegou lá pra comprar pão. O que foi só, Vini fica só me olhando. Será que é casado? Rapaz, eu acho que ele é, meu amigo, cara. Ai, que delícia de homem. E aí, amiga? Rosa. Oi. Ai, cuidado. Eu tô dando uma aventura lá de novo. Ah, não. Eu vou até meu óculos. Sabia. Sabia que eu tinha esquecido. Vai, vai, vai. Vai fazer a comida lá comigo. Vai, porque eu tô preguiça. Vai. E pega um pouquinho de café. Tu quer café, amiga? Ei, quer, senhor? Café? Café. Quer café? Quer um pouquinho. Pega lá um pouquinho lá, velho. Vai cagar, meu amor. Que puxado, meu. E nem sobe, boa, amiga. Que som, nojento. Eu sou. Eu vizinho que incomoda. Desses povos daqui do viveiro, dessa vila. Eu não gosto desses povos. Tudo fácil. Eu gosto da vida nos outros. Por isso que eu frequento, nega, a igreja. Tu gosta de igreja, amigo? Não? Até quem é de meu, amigo? Católico, meu filho. É aqui, velho. Ô, meu Deus. Começando a gravar. Rafael se batendo. A vestir a roupa. Vai, quer quebra, cheio, hein? Vai, bateu! Deixa essa menina aí. Voltou. Vai, desce, Mara. Agora desce, velho. Peste, meu. Tá errado, velho. É, é. Não sabe nem se tem a roupa de mulher. Não quer ser mulher. Teu sonho é ser o quê, Rafael? É, sou moleque, quero e respeito. Ah! 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 Ah!